De acordo com o coordenador do Comissariado de Menores, a portaria prevê a proibição da participação de crianças menores de 12 anos nos desfiles. Crianças e adolescentes de 12 a 14 anos podem desfilar, mas não em carros alegóricos. A partir de 14 anos, eles podem desfilar nos carros com autorização do pai ou responsável. O horário de permanência no local é até meia-noite. O objetivo da medida é garantir a segurança do público. O juiz da Vara Criminal Infância e Juventude fez um convite após o carnaval de 2015 para que representantes de escola de samba e a própria AESB comparecessem no fórum para uma reunião preparar o carnaval para 2016. O que ocorreu é que não veio ninguém representante da AESB e o juiz achou que faltou interesse. Então, baixou-se uma portaria agora para 2016, proibindo criança até 12 anos, mesmo acompanhada de pais. Essa portaria veio no sentido de oferecer a questão da proteção da criança. Neste ano, o Comissariado de Menores deve atuar em parceria com a Polícia Militar e deve contar com 15 comissários. Caso a proibição seja descumprida, haverá punições. A gente lava o áudio de fração identificando a criança, o acompanhante, o monitor, o responsável e encaminha ao juiz. Posteriormente, o responsável responderá ao processo. Pode ser na esfera criminal por desobediência ou administrativo que é com pagamento de multa. E vamos alertar aqui que nós podemos autuar os pais também. Porque o artigo 249 do estatuto prevê que, caso haja descumprimento da responsabilidade dos pais, da proteção dos filhos, um abandono incapaz, um abandono intelectual, ou qualquer tipo de abandono por parte dos pais, que se caracterizar no carnaval, deixar a criança sair sozinha e não estiver junto no certo horário, nós podemos autuar o pai e a mãe também. Outro tema abordado na portaria é sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, que já é prevista em lei. Quem fizer a venda também será punido. O comissariado vai fiscalizar também os bares, as pessoas. Caso seja constatado que em maior idade esteja entregando, ofertando bebida alcoólica para menor, pode ser preso em flagrante, conduzido à delegacia e respondendo ao processo criminal. Foi realizada aqui no fórum uma reunião com os representantes das escolas de samba e o juiz da vara da infância e da juventude. O principal objetivo foi discutir a possibilidade de revogação da portaria.